Fala galera, aqui é o DB, mais uma vez aqui no Mini World Block Art E galera, é o seguinte, nós estamos aqui na nossa série do início ao fim Na série, galera, nós temos aqui as conquistas que nós temos que realizar E a próxima conquista que nós precisamos realizar é o seguinte Nós precisamos procurar os cristais negros Ou então construir um balde de ferro E pra isso nós precisamos procurar cienita Ou então os cristais negros Eu conseguindo uma dessas duas conquistas Nós completamos a nossa missão, beleza? Então é o seguinte, aqui eu achei um diamante E eu vou procurar mais diamantes por aqui Olha só, esse não é diamante Mas tá, beleza Eu vou cavar mais um pouquinho por aqui pra procurar mais diamantes Achando diamante Eita preula Agora deu ruim Agora deu bastante ruim Porque eu tô só com essa picaretazinha aqui Vamos fazer o seguinte aqui galera Eu vou ver se eu consigo fazer aqui uma caixa de ferramentas Deixa eu pegar logo todas essas madeiras Fazer uma caixa de ferramenta Vamos colocar essa caixa de ferramenta bem aqui Eu vou agora tentar fazer essa fornalha Que eu vou conseguir Fiz a fornalha Fiz a fornalha Agora eu vou colocar o ferro pra fundir na fornalha Vou deixar o ferro fundindo aí Enquanto isso eu vou fazer Ficareta de pedra né galera Ficareta de pedra Porque eu vou precisar bastante Vou fazer Ficareta de ferro Pronto Fiz a picareta de ferro E deixa eu ver se eu já consigo fazer galera Esse bicho aqui ó A picareta de diamante Não consigo fazer a picareta de diamante Pra minerar Que é o cálcio da minera de cálcio Que é a energia Pra minerar ele Você precisa da picareta de ferro né galera A picareta de pedra Ela não vai conseguir minerar Você vai só quebrar a picareta E não vai dropar o cálcio né Deixa eu botar uma tocha aqui Que já tá começando a querer ficar escuro Eu não tava muito afim de cavar tão pra baixo agora Não galera Mas isso vai ser o jeito né Eu que achei esse diamante agora Porque se eu não achar o diamante Eu não vou conseguir completar minha missão Pronto Aqui Deixa eu ver se já tá pronto o meu ferro Pronto 14 ferro aqui né galera Vamos escolher todos Todos eles Venham para mim Venham vocês também pra mim Beleza Vou pegar vocês também Não quero sair gastando madeira por aí não Pronto Vou cavar mais um pouquinho por aqui Pra ver se eu acho mais diamante Porque se eu encontrei ele aqui Era pra ter mais por aqui né galera Opa achei o que Olha aqui É a cianita Cianita Deixa eu ver em qual altitude eu tô galera Eu tô na altitude 11 E nessa altitude foi onde eu encontrei a cianita Deixa eu escavar mais por aqui Os minérios mais difíceis galera Sempre é por aqui né Abaixo da camada 15 Você vai encontrar os minérios mais difíceis né A cianita que já vai servir pra eu fazer o balde de ferro Eu preciso também da picareta de ferro Porque a picareta de pedra ó Ela não quebra Quando você clica já aparece ali O simbolzinho O íconezinho da picareta de ferro Pra você utilizar ela Senão você vai quebrar o minério E não vai dropar nada né Beleza Já encontrei aqui Já dá pra conseguir mais uma conquista Que é o balde Mas eu vou continuar minerando por aqui galera Pra achar mais minério Eu quero achar o diamante Pra fazer a própria né Fazer a picareta de diamante Olha ele zoada bicho Vou cavar mais pro lado aqui Pra ver se aparece mais alguma cianita Ou diamante né Isso gente Que genialidade monstra Estou terminando de quebrar a minha picareta Olha tem outra picareta novinho aqui Vou utilizá-la né galera Pelo menos eu tô numa área safe Que não tá vindo monstros aqui né Não tá vindo aqui Os Esses mobs aí Pra tentar Acabar com a minha vida né galera Pelo menos isso Eu tô bem safe aqui ó Porque eu Fiz essa escada aí Bem difícil Antes que ele descer pra cá né Então vamos explorar a caverna Vamos explorar tudo E tentar achar mais diamante Ou mais minério de cianita né Aqui ó cianita Eu tenho três Deixa eu ver quantas cianitas eu preciso Pra fazer um balde Bom Deixa eu ver quantas cianitas eu vou precisar Pra fazer um balde né Nossa já enchei todo o meu inventário O livreiro enche Vamos ver Uou já posso fazer Preciso de quantas Eu preciso de uma cianita E três lingotes de ferro E uma barra de madeira Pra fazer o balde né galera O balde de ferro O balde de ferro serve pra que? Serve pra gente coletar água Ou coletar a lava né galera Então ele é muito importante Vou fazer o balde aqui E já obtive a conquista Oi amigo beleza? Você apareceu aqui Trouxe tochas de presente pra mim Show de bola Deixa eu ver o que você tem mais por aqui Nossa Você tem alcatrano Você tem essa parada aqui Seria bom negociar Mas no momento não E é isso aí galera Eu já fiz aqui o meu balde De ferro Como eu falei Ele serve pra você Coletar água Como você pode coletar lava né Então ele é muito importante Porque você vai precisar Bastante disso depois Vamos ver aqui Quantas recompensas eu vou ter Eu vou ter 5 Vou ter 5 sementes de trigo De recompensa né Beleza pura Vou obter meu bônus aqui Eu já completei minha missão Deixa eu só comer aqui Uma carnezinha galera Porque meu life tá sumindo Deixa eu ver quanto que é esse pão né Vou comer a carne não Vou comer o pão O balde vem pra cá E eu vou comer o pão Deixa eu ver quanto que vai encher meu life Tô com 35 só de Life de saciedade né Deixa eu comer ele aqui Quanto que vai encher Nossa encheu tão pouco cara O bom que não precisou encher O life da fome Não precisa encher o life da fome Mas já encher o life da vida né É uma vantagem Beleza E muito bem pessoal Vou ficando por aqui O vídeo de hoje foi só pra gente Conseguir achar a cianita E conseguir fazer o nosso Balde de ferro Beleza E é isso aí Deixa o seu like Se você gostou desse vídeo Se ele te ajudou E nos vemos no próximo vídeo galera Tchau Se inscreve no canal aí galera também Beleza Falou Tchau